Olha, só a baixa temperatura também alerta para os cuidados com os nossos pets. É preciso proteger os nossos bichinhos de estimação do frio também. A neve e a clara são as fofuras da Adriella. O Spitz alemão é uma bola de pelos. A gata é companheira em tudo e adora ficar no sol. Para eles suportarem o frio de Curitiba, a dona colocou caminhas com cobertores por todo o canto. A gatinha não é tão fã de usar roupinha assim, então a gente precisa às vezes dar uma rebolada para tentar mantê-las aquecidas, apesar de não estar com a roupinha. Quando esfria muito, ela coloca uma roupinha na cachorra para sair de casa. Normalmente os cães de pelo longo têm subpelos. E esse subpelo age como uma penugem, que protege ainda mais. Os cães de pelo curto têm menos camadas de pelo, então eles sentem um pouco mais de frio. Cães de focinho curto, como o bulldog francês, têm tendência maior de pegar doenças respiratórias. Por isso, precisam ficar bem agasalhados. Tem que ter cuidado também no banho. Cachorros de pelo longo precisam de uma secagem caprichada para não pegar micoses ou outras doenças de pele. Filhotes e animais mais velhinhos, acima dos sete anos, precisam de mais cuidado ainda, porque são mais suscetíveis a pegar gripe. Por isso que, além das roupinhas, é importante também colocar a vacinação em dia. Esse é o momento ideal para vacinação. Porque quando a gente aplica a vacinação, existe um tempo até essa imunidade estar 100%. Então, o interessante é que a gente faça nesse momento, para que quando chegar mesmo o frio, realmente, eles já estejam 100% garantidos. E vem aí, Val Santos, uma ótima tarde para você. Até amanhã. E aí E aí E aí